Olá aluno, olá aluna da rede estadual de ensino do estado do Paraná, eu sou professora Vanessa, sou professora de filosofia e vou hoje começar a trabalhar com vocês um pouco, vocês que estão no segundo ano, a disciplina de ética, né? Vocês no ano passado já aprofundaram bastante a questão do que é reflexão filosófica, vocês já trabalharam elementos relacionados à lógica, ao conhecimento e esse ano nós vamos começar a trabalhar as questões relacionadas ao comportamento humano que diz respeito à ética. Quando nós falamos da ética na filosofia, nós temos que entender uma coisa bem importante, meus queridos, que a ética ela não é uma área do conhecimento que simplesmente é, ah, ela fala sobre o comportamento ou então ela fica refletindo sobre a forma como alguém faz uma coisa errada ou não errada. Não, a ética ela é um conjunto de conhecimento de conhecimentos e saberes que fazem com que nós possamos olhar a realidade e operacionalizar essa realidade por meio do comportamento que nós temos. Quando nós falamos isso, nós vamos começar a chegar à conclusão, vamos começar a entender de que a ética é, na verdade, um dos grandes pontos de trabalho nosso no contexto que nós temos da nossa vida cotidiana. Então, refletir a ética significa também refletir a forma como nós, pessoas, estamos vivendo ou estabelecendo as nossas relações. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta, né? Nós temos um filósofo que se chama Luiz Henrique de Lima Vaz, ele é um filósofo brasileiro e ele fala o seguinte, que no contexto da nossa vida, no contexto da nossa existência, nós temos muito a forma de usar palavras sem refletir o sentido delas. Ou a gente usa muito uma palavra e acaba esquecendo o sentido profundo do que é essa palavra. Então, assim, se eu perguntar para vocês, assim, ah, o que é justiça? Puxa, justiça é o que é justo? Algumas pessoas respondem ele primeiro. Aí eu vou dizer, tá, mas o que é justo? Ah, aquilo que faz justiça para as pessoas. Percebam, aqui esse exemplo bobo que eu estou dando para vocês, a gente fica correndo atrás do rabinho, né? A gente fica, de certa forma, pensando e refletindo o conceito sem aprofundá-lo. Então, agora é o seguinte, eu vou dar para vocês dois minutinhos. Vocês vão refletir e vão pensar um pouquinho sobre o que é a ética e como a ética se mostra na nossa vida. Dois minutinhos, reflita. Puxa, o que é ética? Pegue seu caderno e registre no seu caderno rapidamente em uma frase. O que é a ética? Vamos lá. O que é a ética? Isso, conseguimos pensar, né? Então, vamos olhar aqui. Quando nós falamos de ética, você deve ter escrito o teu conceito, pensado um pouquinho. Sim, ele está relacionado ao comportamento, mas eu trouxe para a gente ver juntos algumas chargezinhas de alguns personagens que eu particularmente gosto bastante e que fazem com que a gente possa tentar definir a ética. Primeiro é da Mafalda. Observem no quadro. A Mafalda pega um banquinho, vem, serve para o pai uma aguinha, senta no banquinho na frente, pergunta para o pai. Pai, o que é ética? Passa um tempo e ela está com o seu coleguinha e ela diz vai ver que pedi para o papai me explicar o que é ética. E ele pergunta e eles passam e o pai está pesquisando, se perguntando. Perceba, a ética é um conceito, às vezes, um pouco complicado de ser definido, porque no nosso contexto social, a gente não tem uma clareza muito grande mais, porque a gente usa muita palavra fulano é ético, fulano é antiético, isso é ético, isso é antiético, porque a ética, a gente perde a capacidade de profundidade da nossa reflexão. Olha essa outra charge. Nós temos lá uma professora que diz para o seu aluno, puramente uma caricatura, escreva na lousa a palavra ética e ele responde, professora roubaram o giz. Aqui a gente começa a entender um pouco o que diz respeito às relações humanas nas quais a ética está inserida. E a ética, muitas vezes, é concebida como a ideia de a gente ter um bem e um mal que se conflitam e a gente tem que escolher entre dois pontos. Essas percepções de ética, meus queridos, elas fazem parte do nosso contexto, mas muitas vezes nós não conseguimos entender a ética sobre este olhar, porque é muito simplório nós dissemos assim, ah, ser ético é fazer o bem, ser ético é fazer o mal para alguém. Mas o que é o bem, o que é o mal? Porque o que é o bem para mim, aqui, professora Vanessa, no ocidente, morando no Paraná, é muito diferente do que é o bem para quem que mora no Japão, no Oriente, sacam? Então, essa ideia é uma ideia que a gente vai aprofundar na aula de hoje. Então, vamos lá. Quando nós falamos da ética como um todo, nós temos que recordar que, e eu gosto muito de fazer isso, as definições, elas precisam ser pensadas no seu contexto mais simples, no seu contexto um pouco mais elementar. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando necessariamente de uma palavra grega que se chama ethos, ou seja, uma palavra grega que faz com que nós consigamos entender a forma como nós estamos desenvolvendo o nosso dia a dia, desenvolvendo a forma como nós articulamos o nosso contexto. Vamos lá. Quando nós pensamos na palavra ética, nós temos um radical grego que se chama ethos. Esse radical grego ethos, ele é, toda palavra, ela tem um sentido. Nesse caso, a palavra grega ethos, ela tem o seguinte sentido. Ela pode identificar, primeiro, um conjunto de leis e de costumes que regem a vida de um determinado grupo social, mas ela também pode ser uma outra coisa, uma constância no comportamento individual que se baseia na vivência de alguns costumes. Que costumes? Esses costumes. Então, quando nós falamos de ética, nós estamos, primeiro, voltando até uma ideia antiga da Grécia, que faz com que a gente entenda que a ética, ela tem duas grandes mãos. A primeira mão, a ideia de definição de costumes e de leis que regem a vida e, portanto, o comportamento, mas estamos falando também de um elemento pessoal, que é a constância, ou seja, eu não fico mudando toda hora de comportamento e justificando essa mudança. Eu tenho um conjunto de valores, eu assumo esse conjunto de valores e tenho uma vida coerente. Essa vida coerente, de certa forma, meus queridos, faz com que nós possamos entender que há um conjunto de valores, eu olho para esse conjunto de valores e, a partir disso, faço escolhas. Então, nesta logística ou nesta ótica, nós começamos a entender um pouquinho como a ética funciona. Nós começamos a entender um pouquinho mais de que a ética, sim, está relacionada ao comportamento humano, mas que, principalmente, a ética, ela se desenvolve no contexto do comportamento. Mas não só no contexto do comportamento, como também no contexto específico em que nós podemos olhar a realidade que nos cerca e, olhando a realidade que nos cerca, pensar quais são as leis, os costumes, os valores de determinada sociedade. Pois bem, quando nós falamos isso, nós precisamos ir um pouquinho mais à frente. Por quê? Quando nós falamos conjunto de leis, costumes, nananã, nós estamos falando de uma área de estudo da ética. Quando nós falamos de constância do comportamento, nós estamos falando de uma outra área de estudos. Que área é essa? Quando eu falo de conjunto de leis e costumes que regem a vida de um grupo social, eu estou falando de uma área da ciência do comportamento humano, que é a ética, que se chama moral. O que é a moral? A moral são os costumes, as leis, as normas e as regras de um determinado grupo social. Por exemplo, um grupo social, uma família. No contexto familiar, independentemente de que modelo de família seja esse, nós temos regras, costumes, que fazem com que as pessoas consigam conviver de forma harmoniosa. Outro exemplo de moral. Nós temos uma empresa. Nesta empresa que eu trabalho, existe um conjunto de costumes, regras, normas e leis que fazem com que, nesse ambiente, todos consigam viver em harmonia, em coerência uns com os outros. Isso é moral. É esse conjunto coletivo de normas que as pessoas que estão inseridas em determinado espaço e tempo, em determinada sociedade possuem. Outra coisa. A ética, ela é uma área do conhecimento. A ética, ela é uma forma de percepção do indivíduo frente à moral. Por quê? Eu, Vanessa, estou inserida em uma moral. Mas eu, para eu poder dizer que eu sou uma pessoa ética, eu preciso ter um comportamento constante no sentido de que não se altera o tempo inteiro e que se baseia na vivência dos costumes da moral onde eu estou inserido. Isso é ética. A ética é essa capacidade de ser coerente com os valores que eu assumo para a minha vida e que, de certa forma, estão presentes nos grupos sociais onde nós vivemos. A diferença entre os dois é essa. Agora, quando nós falamos de moral, vamos ver alguns elementos que são muito específicos desta área do conhecimento. Primeiro ponto. A moral, ela é um conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. Então, neste grupo social, nós temos regras e costumes que vão determinar o comportamento para que haja harmonia. Porque todos acreditam que agir desta forma é coerente. E aqui percebam, meus queridos, nós não estamos falando conjunto de seres humanos, não estamos falando de mundo, não estamos falando de país, nós estamos falando de grupos sociais. Nós temos diferentes grupos sociais que estão em diferentes espaços e tempos e que têm diferentes regras e costumes. E nós estamos inseridos neles. Então, a moral é esse conjunto de regras e costumes que fazem com que a gente consiga conviver ali naquele contexto. O segundo elemento que compõe a moral é a ideia que elas se... esse conjunto de regras e costumes, eles se baseiam nas noções de bem e de mal. E aqui está a grande sacada. Porque bem e mal é elencado por aquele grupo social. E aqui é importante. Nós não temos no âmbito da moral, uma moral que é dada, uma moral que é revelada. Nós temos, sim, uma moral ou morais que são de cunho religioso, que vêm das religiões. As pessoas que a seguem entendem como uma moral revelada. nós precisamos respeitá-las profundamente nesse sentido, mas nós temos que entender que isso é uma construção daquele grupo social. Diferentes grupos sociais têm diferentes conjuntos de valores, diferentes percepções de bem e de mal. Exemplo bem simples. Se nós formos pensar, nós mulheres ocidentais brasileiras, se nós fôssemos pensar a dinâmica do adultério, você tem um relacionamento fixo com uma pessoa e você acaba se relacionando eventualmente com outra. Isso se chama adultério. Para nós aqui, isso é um equívoco moral? É um equívoco moral. É condenável? É condenável. Vamos dizer que não é, não. Ele é condenável. Só que a condenação ela está mais no cunho das relações humanas. Se a gente for olhar, e a condenação ela não é somente da mulher, é a condenação de todo um contexto de situação. Se nós formos pegar esse mesmo fato num outro país, como por exemplo o Irã, a mulher que comete adultério, ela até, no começo da década de 1990, essa mulher era condenada à morte por apedrejamento. Ela era enterrada num determinado espaço viva, óbvio, até essa parte do corpo e eram jogadas pernas para que ela morresse até a morte, ela fosse sofrendo até a morte. Percebam, o bem para eles, para nós, o bem aqui, está no quê? O ato infracional do adultério é bom? Não. Ele é mal. Só que a punição que é feita é uma punição social. Lá é considerado mal, sim, mas se pune apenas uma pessoa e se considera o bem de punir essa pessoa, levá-la à morte. O contexto de bem e mal e a intencionalidade desse bem e mal mudam conforme o grupo social. Depois, o bem corresponde aos valores considerados como aceitáveis e o mal como aqueles que são considerados ruins e passíveis de punição. Socialmente falando, moralmente falando, nós temos, sim, algumas punições que podem acontecer. Puxando o grupo social de uma empresa, o conjunto de regras e normas diz que o funcionário precisa cumprir regularmente o seu horário. O funcionário chega atrasado todo dia. 20 minutos. Ele não está cumprindo. Beleza. É condenável essa atuação dele? Pode ser que ele tenha um problema que ele não notificou os seus superiores. Mas, com o tempo, ele vai receber uma punição. Então, a moral, meus queridos, é esse conjunto de costumes, esse conjunto de regras que envolvem diferentes grupos sociais. Quando nós falamos da ética, é um pouquinho diferente. A ética, ela é entendida, primeiro, de uma forma muito importante, que é a ideia da reflexão individual e coletiva sobre os valores da moral. E a reflexão sobre a moral, ela faz com que a escolha da pessoa seja feita de uma forma autônoma e coerente. Ou seja, para que eu seja uma pessoa ética, eu tenho que, inserido num conjunto de valores, que me é próprio do grupo social, eu tenho que assumir alguns ou esses valores a partir de uma escolha autônoma e ter uma vida coerente perante esses valores. E isso significa o quê? Significa que se eu escolhi, exemplo bobo, mas um conjunto dos meus valores, eu escolhi que eu devo respeitar os assentos reservados preferencialmente para idosos nos ônibus coletivos, então toda vez que eu entrar no ônibus tiver um banco eu sentar e entrar o idoso eu preciso levantar e dar aquele lugar ao idoso. Se eu, Vanessa, não faço isso porque naquele dia eu estou cansado, eu estou tendo uma atitude que não é ética porque eu não estou sendo coerente. De outro lado, que nós voltamos para a primeira afirmação nessa nossa tela, a ética também é uma reflexão sobre os princípios que fundamentam a moral. Por que nós temos diferentes morais? Por que nós tivemos diferentes morais ao longo de toda a história da humanidade? Porque nós sempre temos pessoas, indivíduos ou grupos, pessoas separadas, indivíduos, uma única pessoa ou grupos, pessoas que estão juntas pensando e refletindo sobre se aquele determinada regra, costume ou aquele determinada lei de uma determinada moral realmente é considerada como legítima. Então, a ética hoje, meus queridos, ela deve ser entendida por nós como, primeiro, uma atitude de coerência frente à moral, mas também uma atitude de reflexão sobre a moral. Quando nós vemos essas duas diferenças, nós começamos a entender que a ética e a moral estão muito próximas. Na verdade, elas são correlatas, elas se interpenetram, mas existe uma diferença muito grande entre o que é a ética e uma diferença muito grande sobre o que é a moral. E é isso que eu vou pedir que você faça agora. De novo, você vai tomar o seu caderno, você vai pensar um pouco e você vai refletir qual que é a diferença entre a moral, lembrando, o conjunto de costumes e a ética, lembrando, atividade de reflexão individual e coerência da vida. Qual que é a diferença que existe entre as duas? Porque o que as interpenetra, nós sabemos o que é. Agora, o que é a diferença entre as duas? Pense um pouquinho, dois minutinhos, reflita, escreva no seu caderno. Vamos lá! Tchau! Isso! Conseguimos refletir, né? Então, veja, qual que é a importância da gente fazer essa diferenciação entre ética e moral? Porque na hora que nós vamos pensar os conceitos de ética, nós vamos precisar ter muito em vista a diferença entre as duas. E, principalmente, na hora de nós refletirmos o nosso comportamento. Porque nós não podemos, muitas vezes, confundindo os dois, às vezes, a gente não tem clareza muito grande entre um e entre outro. Então, vamos lá! Pegue o que você anotou, né? E vamos ver juntos agora a diferença entre moral e a diferença entre ética. Vamos lá! Quando nós falamos de moral, vamos lá, ponto por ponto. Moral, regras e costumes, ética, reflexão. Moral, estrutura socialmente e historicamente formada. a ética, a ética é realizada individualmente ou coletivamente. Moral, coerência relaciona-se à vivência dos valores de bem e mal. Na ética, a coerência relaciona-se à constância de escolhas autônomas de valores. Vamos ver rapidamente a diferença. Enquanto a moral, regras e costumes colocados por um grupo social, a ética é a reflexão sobre isso e a forma como eu vivo isso de forma coerente. A moral, ela é estruturada socialmente e historicamente, então não é um indivíduo que faz, é uma construção que se dá ao longo do tempo e do espaço. A ética é realizada individualmente, ou seja, eu refleto vivo ou coletivamente, um grupo de pessoas reflete e faz proposições. Por fim, na moral, a coerência de uma vida moral, ou seja, para você dizer que você está vivendo segundo a moral, você tem que ter uma coerência na sua vida com os valores de bem e mal que esta moral expõe. Para você dizer que você é uma pessoa ética, a coerência precisa estar relacionada à constância das escolhas que você faz, mas de forma autônoma. E por que de forma autônoma? Porque você reflete. E se a gente fosse fazer uma distinção um pouco mais específica sobre as duas, a gente pode dizer que a moral é o que? Ela é uma construção coletiva histórica de regras colocadas e valores colocados para a sociedade. O que é a ética? É uma reflexão individual na qual o sujeito escolhe autonomamente os valores da moral e os vive de forma coerente. Essa diferença entre as duas é que vai nos permitir fazer uma distinção. Na nossa sociedade hoje, a ética é uma coisa que é muito discutida e às vezes a impressão que eu tenho e pode ser a sua impressão também, aluno, é que essa discussão ela se dá por causa de tantos fatos que nós temos de transgressão das leis e dos bons costumes no nosso país e no mundo como um todo. Só que nós temos que ter um pouquinho de discernimento por quê? Porque nem tudo que nós falamos é antiético. Muitas coisas eles se resumem ou eles estão relacionados à moral e não à ética. Então, para que nós possamos fazer um bom julgamento e para que nós possamos filosoficamente termos argumentos claros vamos fazer a seguinte distinção. Primeira pergunta o que é um comportamento imoral? Olha o que o slide nos traz. É aquele que transgride o conjunto de costumes e valores do grupo social no qual o sujeito está inserido. Então, se eu tenho uma atitude que transgride algo da sociedade a minha ação é uma ação imoral imoral. Veja, se nós falarmos no Brasil legalmente roubar é crime. Moralmente falando, roubar é errado. Então, se eu roubo eu sou sendo uma pessoa antiética ou imoral? Estou sendo imoral. Se eu, se para mim Vanessa, roubar é uma coisa na minha reflexão roubar é uma coisa que não vem ao encontro ou que não é tão é uma coisa errada mas que pode ser feita quando eu roubo eu tenho uma atitude também imoral mas que não infringe a ética e a minha reflexão pessoal. Por que? O que é antiético? É aquilo que transgride a forma como o indivíduo se comporta habitualmente frente aos valores da moral na qual está inserido então por exemplo vocês já ouviram aquele ditado popular bem estranho que a oportunidade faz o ladrão a ética ser antiético é ser isso pra mim Vanessa mentir é um valor é uma coisa muito ruim porque na mentira a gente nunca vai conseguir consertar ou construir nada então se eu minto eu estou tendo uma atitude imoral mas se eu minto também é uma atitude antiética se você pra você mentira não é um problema quando você mente você está tendo uma atitude imoral mas não necessariamente antiética porque o antiético é quando você transgride a forma como você vive de forma coerente e habitual os valores da moral se você nunca roubou se você nunca lesou uma pessoa e vou dar um exemplo gente que é do nosso cotidiano escolar e das relações que nós temos com as pessoas preconceito preconceito moralmente falando é algo ruim se pra você também preconceito é algo ruim então você sempre terá uma atitude moral e uma atitude ética quando você não pratica o preconceito e quando você promove o não preconceito quando você promove a inclusão das pessoas perfeito agora se pra você de novo o preconceito é algo ruim você acredita que é algo ruim e você age de forma preconceituosa você está sendo como você está sendo imoral porque você infringe a tua moral mas você está sendo anti ético também porque você está infringindo o teu comportamento habitual e isso pra gente é importante saber meus queridos porque no nosso cotidiano refletir as nossas ações é fundamental pra que a gente possa fazer escolhas autônomas a autonomia do sujeito se dá nesse processo de construção mas vamos pra frente porque quando nós falamos de ética e de moral percebam transgride o conjunto de costumes e valores transgride a forma como o indivíduo se comporta frente aos valores bem mal valor bom ruim valor a ética e a moral elas estão muito relacionadas a uma noção que é a noção de valor e agora de novo eu vou pedir que você pegue o seu caderno dois minutos a partir de tudo isso que nós conversamos eu quero que você pense o que são valores ou o que que é o valor aliado ao comportamento humano pode ser podemos fazer isso juntos então tá dois minutinhos nós retornamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí Isso, conseguimos, deu certo? Então vamos lá agora. Como nós falamos de valores, observe o que você colocou, eu gosto muito de trazer essa charge da Mafalda, porque ela expressa muito a nossa concepção do que são valores, inclusive de onde é que nós focamos o nosso olhar para a questão do valor. Vamos juntos à tela. O que tem nesse recorte de jornal manolino? Ele responde, as cotações do mercado de valores. A Mafalda pergunta, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele responde, não, dos que servem para alguma coisa. Quando nós falamos de valor, meus queridos, nós estamos falando de uma coisa muito importante e que está diretamente relacionada à ideia de entender a complexidade que nós temos na realidade. Definir valor não é uma coisa fácil, até porque o valor, ele sempre é carregado de elementos culturais e históricos que estão relacionados à vida dos sujeitos ou do grupo social. Então, quando a gente fala de valor, a gente tem sempre que, né, a pergunta é, o que é valor? E definir o que é valor é complexo. Mas a nossa pergunta também não é indagado o tipo de valor, mas o que ele é. Ele não é um valor, ah, Vanessa, o que são valores? A humanos, econômicos, financeiros, valores éticos, morais, artísticos, não. Nós estamos perguntando, o que é o bom, gostoso, o mau, o ruim, o belo? Porque isso é valor. Se nós formos pegar uma definição de valor, no dicionário, você vai ver que valor é atribuir determinada qualidade a. E aqui entra uma coisa importante, filosoficamente falando, para que nós possamos olhar a realidade e analisar a realidade, nós temos duas formas. A primeira forma é olhar a realidade a partir do que nós chamamos de juízo da realidade. E a segunda forma é aquilo que nós chamamos de juízo de valor. O que é juízo da realidade? É quando nós descrevemos a realidade tal como nós observamos. Por exemplo, uma caneta. Se eu olhar esta caneta, eu vou descrevê-la. Você está vendo a caneta também. É uma caneta dessas que a gente escreve em quadro branco. Então, eu posso dizer que é um objeto feito de plástico, com cores brancas e pretas, que tem tampas no seu início e no seu fim. Dentro dele tem uma carga de tecido com tinta preta. Essa tampa, a ser retirada, tem uma outra ponta. Nessa ponta tem uma, como se fosse uma parte de uma esponjinha que solta a tinta preta. E que esta caneta, que é o nome disso daqui, serve para escrever. Isso daqui é um juízo de realidade. Nós estamos dizendo o que é. O que é um juízo de valor? É aquilo que a gente descreve a realidade, atribuindo a ela qualidades. Então, eu posso chegar e falar assim. Esta caneta, que é tudo aquilo que nós escrevemos no juízo de realidade, ela é útil, ela é importante, ela pode ser usada como um meio pedagógico de educação e ela não é tão bonita, mas é funcional. Eu dei a esta caneta uma série de qualidades. Eu dei a ela valores. Agora, estes valores que eu dei a esta caneta, dizem respeito à minha história, ao meu conjunto de valores. Se fosse outra pessoa que estivesse aqui, poderia usar, definir esta caneta, como juízo de realidade não mudaria muita coisa. Mas como juízo de valor, sim. Ela poderia dizer, Vanessa, esta caneta é bonita. É uma caneta socialmente que poucas pessoas têm acesso. Ela pode ser muito útil não somente para fins pedagógicos. Ela pode ser utilizada tanto para escrever quanto para fazer obras de arte. Percebam, uma coisa sou eu falando. Outra coisa é outra pessoa falando porque nós atribuímos diferentes valores, porque pertencemos a diferentes grupos sociais. Por isso, que o juízo de valor, ele sempre ocorre segundo uma determinada moral. Nós nunca vamos dar o mesmo juízo de valor à mesma realidade, porque sempre vamos estar falando a partir de conjuntos de valores, conjuntos de regras, normas e costumes diferentes. Exemplo bem simples. Nós mulheres. Aqui no Brasil, nós não temos, tirando a ideia do atentado ao pudor, nós não temos nenhum tipo de regra específica para vestimenta. Vamos até o Oriente Médio. Lá nós temos. Isso faz sentido na cultura deles? Faz. Faz sentido na nossa cultura? Não. Então, se eu for atribuir um juízo de valor para lá, eu vou falar que eles são autoritários. Se elas olharem para a gente e atribuírem o juízo de valor, pode ser que elas vão falar que nós somos liberais demais. Essas diferenças da moral, ela é importante para a gente entender que no conjunto da moral, a tolerância é importante. Mas, principalmente, de que os nossos valores são relacionados a todo esse contexto. E quando nós falamos de moral, pensando a moral em si, nós vamos entender que a moral, com os valores históricos e socialmente construídos, define um comportamento que são aceitos e promovidos pela ou para a comunidade. E isso nos dá um elemento que nós já tocamos lá no começo da nossa definição sobre moral, de que os comportamentos bons recebem aprovação, mas de que os comportamentos maus, além de receber repulsa, eles recebem sanções. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Uma coisa é uma sanção moral, outra coisa é uma outra forma de sanção. Sanção moral. A Vanessa está equivocada. Ela fez uma coisa que moralmente é incorreta. Eu posso receber uma repreensão, um desprezo, né? Se for uma criança pequena, um castigo, ok? Óbvio, né? Que um castigo que não envolva agressão física e nem privação da divinidade humana, mas eu recebo uma sanção. Só que a moral, a sanção, ela nos dá a abertura para conversar sobre uma outra área do conhecimento que é muito tímido e relacionada à moral e à ética, que é a questão do direito. Porque o que é uma sanção? Ela é uma punição referente à desobediência, a uma determinação dada por um grupo. Então, se um grupo fala, não é para fazer isso, a pessoa faz, ela tem uma sanção. Só que esta sanção, ela pode ser uma sanção moral, como nós já falamos, ou ela pode estar relacionada a uma sanção relacionada ao direito. Quando nós falamos o direito, é importante a gente fazermos uma distinção. Porque uma coisa é norma, outra coisa é lei. Como assim, Vanessa, uma coisa é norma e outra coisa é lei? Vamos lá. Quando nós falamos de norma, nós estamos falando de algo relacionado a uma indicação de ação. Quando eu falo que uma moral me diz o que é bem e mal, eu estou tendo uma norma. Agora, uma lei, independentemente se eu faço parte do grupo social do qual essa norma, dessa lei saiu, essa lei, ela sempre vai ser universal para um grupo de pessoas. E, diferentemente da norma, a lei carrega em si, a sanção prevista para aqueles que não aceitam. Então, a moral, ela é o quê? Ela é uma norma. E essa norma faz com que a pessoa saiba os indicativos de ação. A lei, que é universal para as pessoas que moram em determinada região federativa, é universal para essas pessoas. E a lei sempre tem em si uma sanção. Como assim uma sanção, Vanessa? Ela sempre tem em si a ideia de que a pessoa que transgride a lei, ela vai receber uma sanção socialmente aceita como punição pelo que fez. Então, se a gente for distinguir moral e direito, nós vamos chegar à conclusão de que a moral são os valores construídos historicamente, como nós estamos batendo bastante. E o direito é um conjunto de leis que determinam o comportamento do sujeito, mas que são baseados na moral. Portanto, meus queridos, a constituição legal, ou seja, das leis de um país, está diretamente relacionada à moral dele. Aí é que eu vou dar um exemplo simples, de uma forma muito neutra. No Brasil, o aborto e a eutanásia são duas ações que são consideradas pela lei como crime, como morte, certo? Por quê? Nós temos um conjunto moral no nosso país que fundamenta isso. Países como a Holanda não consideram como crime. Tem os seus estabelecimentos de parâmetros, mas não consideram como crime. Por quê? Porque nós temos uma moral diferenciada lá, um conjunto de moral construído, diferenciado naquele espaço. Tranquilo isso, meus queridos? Ficou claro as nossas conversas de hoje? Bem, para nós vermos se ficou claro, a gente vai ter alguns exercícios que eu quero que vocês tentem fazer agora. Nós temos quatro perguntas problematizadoras. Acompanhem comigo na tela. A primeira, eu quero que você diferencie ética de moral. Lembra aquela diferença que a gente fez no quadro? Então, retome aquilo e diga qual é a diferença entre ética e moral. Depois, eu quero que você me dê um exemplo do que é um comportamento antiético e do que é um comportamento imoral. Por fim, como os valores são construídos socialmente e qual a diferença entre moral e direito. Pode ser? Nós vamos iniciar agora essa atividade. Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem e daqui a pouco nós retomamos para fazer a correção. Até lá. Vamos juntos? Tchau. 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 Vamos lá, então. Conseguiram? Vanessa, o tempo foi muito pouco. Você consegue fazer depois sozinhos. Vamos resolver os exercícios rapidamente. Primeiro, diferença entre ética e moral. Moral, conjunto de costumes construídos socialmente. Ética é a reflexão sobre esses costumes que se transmite na coerência da vivência dos valores. Dois, apresente um exemplo do que é um comportamento antiético e um comportamento imoral. Eu, Vanessa, acredito que as foltronas de ônibus reservadas para idosos gestantes e pessoas com crianças precisam ser ocupadas por essas pessoas precisam ser ocupadas por essas pessoas. Isso é um valor moral, certo? Se eu atuo dessa forma, eu tenho uma atividade moral. Se eu resolvo um dia não dar lugar a um idoso porque eu estou muito cansada, eu vou ter um comportamento imoral porque eu vou contra os valores da minha sociedade e antiético porque eu vou contra os meus valores. Terceira pergunta, como os valores são construídos socialmente? Lembrando, os valores são construídos socialmente porque eles fazem parte de todo o desdobramento da moral. Os valores de bem e mal estão relacionados à forma como uma determinada sociedade vê o mundo. E quatro, qual que é a diferença entre moral e direito? A moral é um conjunto de costumes e valores construídos socialmente e que dão ao sujeito parâmetros de vivência que os dão referências de como agiram ou não. O direito sai da moral, utiliza seus valores, estabelece leis rígidas e sanções para aqueles que não as cumprirem. Meus queridos, eu espero que a nossa conversa de hoje sobre introdução à ética seja boa. Peço que revisem o material e a gente vai ter uma tarefinha de casa. Eu quero que vocês entrem na internet e pesquisem no YouTube um vídeo que fale sobre a diferença entre ética e moral. Assista um vídeo e na próxima aula nós retomamos a nossa atividade. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!